e muita produção. Hoje, meus atores, meus amigos atores, todos estão trabalhando sem parar. Grava uma série para a Fox, vai para o México, grava a Netflix, volta para o Brasil, grava não sei onde. Então, a produção audiovisual é imensa. Vocês não dão conta da quantidade de coisas que estão sendo gravadas e filmadas no Brasil numa indústria que hoje está gerando muita grana. Então, é impressionante como está agitado esse mercado. Inclusive, a Globo, pela primeira vez, tem uma grande concorrente que não é a Record, não é a SBT, nem é o... Qual é a SBT? Qual é a outra? Band. A grande concorrente de hoje é a Netflix. A Globo contratou no final do ano agora 1.400 artistas que criam todos para a Netflix. Teve que fazer contato de urgência, que é todo mundo embora. Então, essa é, na verdade, a grande concorrente de hoje. Não só ela, a Fox, estão em todos os canais. Além disso, a Ansinha, que é um órgão federal, começou a desenvolver uma política há três anos atrás, que funcionou muito bem. Eles pegaram a parte do imposto e começaram a investir no audiovisual. E o audiovisual dá retorno. Aí, como eu estou dizendo, virou uma indústria que não para de crescer. Eu sei o que vai acontecer agora com a nova gestão federal. Estamos aguardando ainda para ver como é que a coisa vai se desenvolver. Então, nós fizemos dois editais, um ano 1, 2014, e um ano 2, 2017. Onze projetos, eram séries para TV, ficção, animação e documentário. Foram investidos 3.750.000, junto com a Ansinha. Um total. A gente investiu no valor, a Ansinha completou. E aí, temos dois projetos. Saber os passados, que a TV exibiu recentemente, dois documentários. E o Samba mora aqui. Todos os dois, a gente fez em parceria com a TV, que a TV exibiu. E, antes disso, o Pato não botou aí. Vem aí uma coisa chamada Salvador Filmes. O que é Salvador Filmes? Na verdade, a gente vai fazer um grande biru, um grande escritório, para provocar o audiovisual na cidade. O que é isso? Vai ser um escritório que vai trabalhar, basicamente, para trazer produções para Salvador. Do mundo inteiro. Ou seja, se algum diretor quer filmar, a gente vai provocar que ele venha filmar em Salvador. E a gente vai dar todo o apoio logístico, de locação, toda a estrutura, hospedagem e tudo mais, para ele vir filmar aqui. Porque, minha gente, imagina, se Salvador vai resolver fazer um filme na Bahia, isso vai divulgar a Bahia mais do que qualquer projeto turístico. Acabou. A novela, agora, causou uma revolução no Santo Antônio. E no próprio verão da Bahia. Ficou no ar durante sete meses. Esse verão foi uma loucura na cidade. As pessoas todas queriam ir para a casa daquele festival no Santo Antônio. Uma loucura total. Onde há casa, onde há casa. Aquele desespero de novela, que eu acho que já acabou, mas ainda existe. E quando você joga uma coisa dessas, no mundo inteiro, é uma curiosidade imensa. O diário viaja direto. Assim, você consegue um cineasta de nome, que venha para cá. Ou uma produção nacional. Vamos filmar na Bahia. Vamos embora. Então, esse escritório vai ter, basicamente, essa função. A gente deve estar lançando esse edital em junho, para empresas concorrerem. E uma dessas empresas vai ser escolhida e vai administrar esse escritório, que vai tentar, justamente, fomentar diretamente, deixa de ser um edital e passa a ser uma política própria. Siga aí. Bom, selo literário João Paulo Ribeiro é um selo de incentivo à literatura. Então, a gente já lançou a primeira coleção, e vamos estar lançando a segunda agora. Oito na primeira, oito na segunda. 600 mil, são 16 mil exemplares, e mais de 160 mil leitores já rodaram aí. A gente está lançando agora, em abril, a segunda coleção. Aí, eles são os livros, na capa dos primeiros, que eu não suporto essas capas, e o segundo já vem diferente. Eu falo, galera. Passou, porque não tinha jeito. Bom, esse é um outro edital que a gente fez. As pessoas ficam no inquietivo, dois lados, porque eu já critiquei antes. Esse é um projeto que a gente fez no ano passado, para comemorar os 30 anos da Fundação, que é a Fundação Gregório de Márcio. Vocês devem saber que é um grande poeta, quem não souber quem é Gregório, volta com o Google agora, sai daqui deprimido e vai no Google. Gregório de Matos. Foram oito projetos estruturantes de até 200 mil reais, e foram investidos 1 milhão e 400. E tem dois projetos aqui, que ganham esse edital, que é essa feira candial e tal, que vai ter a segunda edição agora, e o SSMEP, que aconteceu a primeira edição, lá no Palácio do Governo, ali na Rio Branco, no Palácio Rio Branco, e a segunda foi no Fórum do Barbosa, que é um trabalho belíssimo, que a gente teve a oportunidade de ver, e é muito interessante. Fábrica de musicais, é o de Chodó, meu. Na verdade, a Bahia tem tudo para ser um polo produtor de musicais. Tem tudo. Primeiro, porque a gente tem música, ator ter direito. Humor, ator ter direito. Excelentes artistas, roteiristas, e o Brasil hoje, ao meu ver, já está em colapso. Colapso no sentido de quem? Conteúdo. Biografia e Broadway. Então, na verdade, se trabalha em São Paulo, basicamente, com espetáculos importados da Broadway, que vem todo dirigido ali, já não pode fazer nada, ou biografia, que daqui a pouco vou biografar não sei nem quem. Qualquer pessoa está vivendo biografia. Já está no limite das biografias. Então, eu acho que precisa se criar uma identidade musical paiano, nordestino, que eu acho que tem uma grande chance de se transformar em uma terceira vertente, porque nós temos tudo na mão. E aí, eu abri um edital, oito projetos entraram, e para a minha sorte, um desses projetos era de um coletivo de Salvador, chamado Coletivo 4, que trabalha com musicais há dez anos, estuda esse gênero, e veio, no pacote, João Falcão, que para mim, é o melhor diretor de musicais do país hoje, que fez trabalhos excepcionais, faz muita televisão também, levou Wagner para o Rio, Vlad para o Rio, Lázaro Ramos, é um diretor excepcional de Recife. E ele iria dirigir esse projeto. Esse projeto ganhou o edital e está estreando amanhã esse espetáculo, chamado Sonho, a noite de verão na Bahia, que é, na verdade, eles fizeram uma adaptação do texto de Shakespeare para o Carnaval da Bahia. Então, a história toda vai acontecer nos quatro dias de Carnaval. É um musical com banda ao vivo, 20 atores em cena, uma tonelada de equipamento frisado naquele diálogo, estou vendo ele cair tudo, mas não vai acontecer, quase enlouqueci nesse processo, mas vai ser, com certeza, um resultado brilhante. E eu pretendo continuar com esse edital, porque é o fomento a esse gênero que a gente já teve, eu lembro que dirigiu um musical que eu adoro, que foi o Cafajete, que inclusive ganhou o Prêmio Charco, o melhor musical brasileiro no ano, que ele foi lançado. Mas eu acho que o Salvador precisa ter esse gênero direto, inclusive, uma coisa que sumiu da cidade, que ficou só com o balé Fá Clórico. O show Fá Clórico, que eu não gosto desse nome, você chega em Buenos Aires, você tem 10 casas de tango, você chega em Lisboa, você tem 20 casas de fado. Na Bahia, você vai para onde? Jantar e ver um show. Não tem. Inacreditável. Tem um pinga ali, um pinga com lá, e o balé Fá Clórico, que hoje em dia é um balé internacional. Então eu acho que falta esse espetáculo que fica em cartaz do ano inteiro, esse show que fica em cartaz do ano inteiro, ou seja, transformar isso aqui num polo de musicais mesmo, com produtos que possam durar. E aí o Fábrica, qual foi a proposta? Trazer profissionais de fora. Por quê? Nós temos o talento, mas a tecnologia, não. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer isso, isso virou polêmico, eu disse, não. O roteiro do musical é diferente do roteiro convencional de teatro. O microfone do ator no musical é complicadíssimo, porque ele tem que servir para a fala e para a música. Então a equalização é completamente diferente, porque você não pode botar o mesmo microfone que você vai fazer um show, ou o mesmo microfone que você vai falar. É uma dupla. E isso raros técnicos do Brasil sabem fazer. A iluminação é específica, o fôlego do artista é outro, porque ele termina uma hierografia diabólica e tem que começar a falar. Se ele não tiver preparado a hierógica, ele não consegue. Então é uma tecnologia específica para você fazer um musical, que existe tudo isso, muito ensaio, muito treino. Então eu trouxe vários profissionais de fora, no Fábrica, para começarem a passar essa tecnologia. Tem dois grandes atores da Bahia hoje que estão arrasando nos musicais. Daniel Boaventura, que é um grande amigo que eu lancei, que hoje está estourado no mundo inteiro como cantor, que está em cartaz em São Paulo com um musical. Hoje, de novo, quem intercala a carreira dele solo, que ele inclusive gravou agora no BBB na Rússia, e está em cartaz também com um espetáculo lá, com Marisa Hort, que está fazendo um sucesso trondoso em São Paulo. e Laila Galan, que não precisa nem falar, que também é outra que está arrasando no Brasil inteiro, é uma grande atriz de musicais também, que João também lançou, fazendo um espetáculo chamado Gonzagão, que ela fez um sucesso enorme, e daí ela estourou a carreira dela. Seguindo, aí, O Sonho de uma Noite verão na Bahia o layout do espetáculo está encartado a partir de amanhã, tá? Inclusive, essa atriz é muito engraçada, essa é a Ana Mameto, cantora. Há dois anos atrás, eu chamei ela para fazer uma peça comigo, chamada De Um Tudo. E Ana, estou aí, 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 Fernando, qual é a principal característica do diretor? Saber fazer casting. Um espetáculo, uma novela, um filme, que você não acerte nos atores, fracassa. Você vê novela, tem tudo para dar certo, mas aquele personagem não é para aquela pessoa fazer. Acabou a novela. Não vai para lugar nenhum. Esse olho que a Avancine tinha, que botou Regina Duarte, que na época era a namoradinha do Brasil, para fazer pós-cine, virou aquilo que ninguém esperava. É o olho, dizer, vai, e Ana tem essa coisa, e Rafael Medado, que está ali atrás, acho que é outro grande ator, que fez cafajeste comigo também, daí os dois são os protagonistas desse espetáculo que está estreando amanhã. Zeg, uma das fotos também da peça, as matérias que já saíram, visualmente parece que está muito bonito, não vi ainda, quero ver amanhã com um susto, que o diretor vê peça de outro, vai comentar, não é bom. Bom, esse é outro projeto que eu estou louco, é onde faz entre. Vou ter outra reunião aqui a semana que vem, na pressão, que é o Viva Cultura. O que é o Viva Cultura? É a Lei de Incentivo Municipal. O que significa isso? Que qualquer empresa que pague ISS ou IPTU pode pegar 10% do valor devido e investir em projetos artísticos. É a mesma coisa do Faz Cultura e da Lei Rouanet, só que em âmbito municipal. Esse projeto também foi um projeto que levou muito tempo para ser aprovado, hoje já está aí, já está rodando, certo? E a gente aprova projetos de até 300 mil e existe uma renúncia da Prefeitura de até 5 milhões de 800 mil para projetos. Ou seja, você tem que levar um projeto para ser aprovado pela Fundação já com o possível patrocinador engrenado, uma carta de intenção desse patrocinador, e uma vez que tudo, exceto o projeto seja aprovado, ele automaticamente entra no circuito e começa a rodar. Já tem 5 projetos rodando pela Viva Cultura, que é muito interessante, é uma possibilidade de fomento muito boa também. Seguindo, aí, Viva Cultura. 5,7 milhões, está aí. As inscrições estão abertas, certo? desse ano até outubro, então, se liguem também que é outra possibilidade, tá? Esse projeto, agora, que está encarnado no Teatro do Rubio, foi patrocinado pelo Viva Cultura, que é um musical com três grandes atrizes que estão lá no Rubio, no Campo Grande, no Alto da Bahia. Boca de Brasa. Boca de Brasa é um projeto feito da gestão de Mário Kertes, que me disseram para eu mudar de nome, eu não gosto de mudar de nome, de negócio, para dizer que é meu, para o projeto igual. Eu disse, não vou trazer de lá e vou melhorar de Mário, né?